O próximo tópico que eu ia falar Era exatamente sobre isso Sobre saúde financeira Sobre o fluxo de caixa E realmente é uma coisa Interessantíssima Porque realmente uma coisa leva a outra Dessa nossa conversa Porque, cara, é bem o que você falou Não adianta, não existe Black Friday de tudo Então você tem que ver o que você tem Margem, você tem que ver o que você Tem realmente estoque O que você vai querer trabalhar, o que você quer fomentar Se a sua estratégia É realmente queimar o produto que está parado Se a sua estratégia é realmente Curvar para que você consiga Performar melhor É você entender necessariamente O que você quer Fazer para daí sim atuar E não sair Dando desconto à torta direita Nutrindo o teu ego de faturamento Que é uma coisa que é fantástica A galera vê assim Ah, vou faturar Trocentos milhões Deus do céu Deixa eu ver Você faz o 3, 5, sobe 2 Que eu uso essa conta Faz lá 3, 5, sobe 2 No papel de pão ali E quando você vê Você fala Eita, estou devendo tanto Nossa Então é muito importante isso, né, cara Que a gente se atente ali E fale Poxa Eu quero o que? Eu quero ter um volume De faturamento Astronômico E satisfazer o meu ego De olhar assim Nossa De adaptar o pé Ou eu quero realmente Uma empresa saudável Uma empresa que tenha futuro Você até comentou isso anteriormente Você quer o que? Você quer ter vida pós-black? Então, pô Pense dessa forma, né? É, Edu É muito importante Dentro do planejamento A gente tem em mente Vários pontos E a escolha de canal Também entra nisso A gente tem Os 3 melhores repasses Do mercado Hoje Vou pôr a Amazon No meio 4 melhores repasses Do mercado Estão focados Em mercado livre Que é 2 dias depois Da entrega E aí ele não é O melhor repasse Para todo mundo, tá? Porque se você é Do Rio Grande do Sul O teu 2 dias após a entrega Vai dar uma média De 12 a 14 dias Após a venda É diferente do que Se o cara tá em São Paulo E a maior venda dele É em São Paulo Então cada um Tem o seu melhor repasse Mas o mercado livre É 2 dias após a entrega Saca, tá na conta Então, cara Vou vender muito Para São Paulo Se é de São Paulo Fatalmente 5 dias A grana tá na mão Beleza Agora A gente tem a B2W Que fecha os dois ciclos E a gente consegue Fazer um esforço Muito grande Para pegar Antes da virada do ciclo Por isso que você tem Que ter uma expedição Muito eficiente Na sexta-feira Para acelerar No sábado Normalmente A direct coleta Então você consegue Acelerar Muito, 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 muito Muito Então você consegue Postar com velocidade A gente tem uma galuta Com repasse antecipado Então tem um repasse ali Que você pode antecipar Semanal Fica praticamente O jeito mais fácil De você entender O que você vai receber É tudo que você vendeu De sábado a sexta-feira Se você postou Até a sexta-feira Na quarta que vem Tá na tua conta Faz essa conta Que você não erra Então isso no repasse Semanal Isso é muito bom A gente tá falando De um repasse máximo De sete dias Oito dias ali Lembrando que O teu melhor dia Não é o sábado Então o maior volume De dinheiro Vai ficar dentro De sete dias Para receber Se tornou O melhor repasse ali A nível Brasil É o melhor repasse A nível regional O mercado livre Ainda ganha Em alguns casos A gente tem a Amazon Que se você usar Meios que eles rastreiam E o correio É um deles Eles te repassam Mais rápido Se você usar A transportadora Do Zezinho Eles não te repassam Rápido o dinheiro Então uma escolha Errada De um transporte Ah eu vou entregar Aqui Eu tô em Curitiba Aqui eu vou entregar Em Curitiba Eu mesmo Cara Essa venda Você vai ter Um preço agressivo Você vai poder Botar um preço agressivo Mas você vai receber Com 30 dias Então tem que pensar Nessa logística E os outros canais Como o Carrefour Que repassa Após a entrega Ele fecha o ciclo Então você tem que avisar Que foi entregue Pra fechar o ciclo Pra poder entregar Então isso é muito Começa aí já Como é que eu recebo A grana desse canal Porque se eu tô Pretendendo fazer Um volume de 50 mil De venda Na Black Friday Ali Eu tenho 50 mil Que eu vou receber Quando Até porque Se o Alê tá falando Que você tem que Botar produto no full Antes do dia 7 de novembro Você tem que ter Uma necessidade De capital de giro De segurar Pelo menos 50, 55 dias Desse estoque lá Mesmo vendendo Num lugar mais rápido Então quando você Entra pra essa análise Tipo Você tem que pensar Cara Como é que eu vou pagar Como é que eu vou negociar Com o meu fornecedor Ah então Alê Se eu for comprar ali Se eu negociar com ele No dia 15 de outubro Eu pedi 60 dias Cara Até 15 de dezembro Tá tranquilo Pra eu pagar Tá tranquilo mesmo Você vai receber O repasse da B2W No dia 15 e 16 O Magalu Você recebe antes Se você tiver no semanal O Mercado Livre também Onde vai ser A sua maior ação Com esse produto E dependendo Do canal E do produto Que você escolheu Você pode ter Negociações Com os fornecedores Não na compra toda Ah Alê Meu fornecedor Nunca vai me dar 70 dias Cara É impossível Porque ó Inadimplência E tal Merda Tá todo mundo Sem pagar Cara Nunca vai fazer isso Tal 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 Não cara Chega lá com o pedido Que você sempre faz E fala ó Isso daqui é o meu pedido Do mês Vou te pagar aqui Pau Beleza Beleza Esse daqui É a minha Black Friday Você quer fazer Black Comigo Se você não me der Essa condição Eu não consigo fazer Porque eu não recebo A grana Eu vou honrar Eu não vou conseguir Honrar o compromisso Com você Você vai ficar bravo Comigo Nós vamos ficar Triste pra sempre E você vai parar De me vender Então eu não vou arriscar Se você não topar Eu vou encontrar O fornecedor Queira fazer Mas eu preciso Desses três itens Com uma condição De X dias Pra eu pagar Eu tenho até X Isso pra te dar A vista agora A gente faz E depois o resto Eu preciso de prazo Realmente Cara Acabou Entendeu? Acabou Você consegue Negociar Por isso você tem que conhecer Senão você vai chegar lá E vai falar Não, tudo é Black Chega lá com o fornecedor Com um pedido de 100 mil A gente chega a fazer Às vezes pedido de 160 mil Aí você faz um pedido de 160 mil E fala pro cara Não, eu quero 70 dias Pra pagar em tudo Só que na verdade Desses 170 mil Sei lá 45 mil É o que você precisaria De um prazo maior 115 mil Você seguiria O fluxo normal Então quando você vai Pra esse cenário O cara paga E o resto você pede Por isso Eduzão É importante A gente ter O levantamento completo Cara Qual canal Curvar por canal Quando eu recebo Quanto eu quero faturar Quanto que eu preciso comprar Quanto que eu vou gastar Quem que é esse fornecedor Quanto tempo ele me entrega E Aí você fala Nossa, ali É complexo fazer a Black Ou não, cara Ou você pode fazer O que? Um mês normal Na tua vida Se você não tiver Nesse momento De se planejar De saber fazer a conta Olha, mas eu não sei Nem quanto que eu tô ganhando Ainda, cara E tal Imagina como é que eu vou saber Se eu posso fazer a Black Primeiro que com o relatório Com o resumo financeiro Só não sabe quanto tá ganhando Quem não quer Porque o cara pode botar Até o custo na mão ali Do produto Depois Se ele não preencheu Na ideia Ah, não veio meu custo Cara, bota na mão ali Você vai saber O quanto que você tá ganhando Então assim Você consegue fazer um levantamento Mas mais uma vez Se você não tiver Se você não tiver no momento Se você não tá preparado Se você tá no momento Que você tá no teu limite De produto De tudo Assim Cara, talvez não seja Esse ano A melhor coisa da tua Black Entendeu? Talvez seja Um outro ano Ano que vem Tem Black de novo Aí fica tranquilo Eu já fui Fissurado por Black Hoje a gente faz Uma Black totalmente estratégica E eu não faço Nem em todos os canais Tem canal que eu não faço Black O produto fica lá Se vender, vendeu E etc Então Porque tem canal Que você não tem um objetivo Entendeu? Ah, eu vou fazer a Black Aqui pra quê, cara? Às vezes não tem um objetivo Pra você fazer a Black Naquele canal Então você larga ele de lado E foca no canal Entendeu? Foca onde você tem braço Energia pra fazer Tá? Se você Ah, ali Meu melhor canal Eu vou usar o Meli Como exemplo Qual do Full, tá? Mas o meu melhor canal É o Mercado Livre Se você tivesse que focar Energia em fazer uma Black Seria lá Hoje Porque ele é o teu melhor canal Você vai estar fortalecendo O que já é muito bom pra você Ah, mas eu quero crescer Também no Magalu Então é um movimento Que você tem que começar agora Já tinha que ter começado Na verdade, né? Mas você tem que acelerar agora Pra você poder chegar Relevante lá na Black Senão você é só mais um No meio do bolo do tiozão Entendeu? E tem E cara A B2W tem 70 mil sellers Quer dizer, o Magalu Já passou de 30 Então você começa A ir pra um lado Que não tem pouquinha gente Mais, entendeu? Não é mais eu O Edu e o Ale Vendendo Não é mais isso Entendeu? Então é Pouco de tudo isso Tchau 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 Tchau